O governo do Paraná, através da Secretaria de Justiça e Cidadania, promoveu hoje em Pato Branco o Seminário Regional Socioeducativo, que debateu as políticas públicas do atendimento socioeducativo na região. O seminário reuniu profissionais das áreas de saúde, educação, emprego e assistência social, para juntos debaterem as ações públicas na busca da ressocialização dos menores infratores. Mas, Cassiano Beckhauser, diretor regional do SENSE, destacou que o tema deve ser debatido por toda a sociedade. Um dos escritórios regionais ficou sediado aqui em Pato Branco, que tem um amparo de 34 municípios. Então, nós estamos aqui para dar esse amparo, assessorar esses 34 municípios que compõem o Escritório Regional Socioeducativo aqui de Pato Branco. Aqui em Pato Branco, hoje, atualmente, são 12 menores com privação de liberdade. No âmbito do escritório, estamos falando de quantos? Na verdade, assim, o SENSE hoje, que trabalha com a medida de privação de liberdade, é uma das esferas que atinge o escritório regional, que abrange o escritório regional. Então, assim, hoje aqui em Pato Branco, nós temos 12 adolescentes internos, em cumprimento de medidas de privação de liberdade, mas o outro propósito, e ainda maior, do escritório regional, é dar esse acompanhamento às redes de atendimento das medidas socioeducativas em meio aberto. A iniciativa atende às diretrizes do SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, e busca aprofundar o processo de regionalização da socioeducação, iniciado em 2023. Para a Secretaria Municipal de Educação, secretária Jussara Hitzman, o debate é crucial no esforço da sociedade para a recuperação e auxílio ao menor em fratura. Esses momentos são muito importantes para a comunidade opinar, participar, porque nós sabemos que essas crianças, elas precisam ser inseridas no contexto educacional, e todo o programa que venha a fazer com que essas crianças se desenvolvam e possam se recuperar, esses adolescentes, e voltar a participar junto, integrados à sociedade, é de suma importância. Então, nós observamos com bons olhos essa situação, esse momento aqui, onde todas as entidades vão poder debater sobre essa temática e oferecer o que tem de melhor para a educação desses jovens. A visão é compartilhada pelo chefe do Núcleo Regional de Educação, Marcelo Outramari. Para ele, a região é privilegiada e tem poucos problemas repercutindo na escola, mas, que quando ocorrem, conta com apoio para o menor e a família. Nós temos muito poucos menores infratores dentro do ambiente escolar, mesmo aqui dentro, dentro do nosso sócio de educação, mas, quando eles retornam ao ambiente escolar, também eles não são apresentados como menores infratores. Eles retornam sendo bem acolhidos. É claro que há um trabalho junto à equipe pedagógica, diretiva da escola, conversa junto aos professores também, para que eles entendam todo o contexto e acolham esses adolescentes muito bem dentro da escola. E esse acolhimento faz com que ele se sinta bem dentro do ambiente escolar e os outros estudantes também. Não tem o porquê ter esse entendimento do que aconteceu fora, ele só tem que receber seu colega dentro da escola. Por isso que é feito esse acolhimento sempre quando se chega a um menor infrator que cumpriu a sua pena e está voltando a vida social dentro da escola.